Olá, vamos falar hoje sobre inteligência. E aí, você é um cara inteligente ou você é um cara sagaz? Você é uma garota inteligente ou tem mais inteligência emocional? Sabia que tem diferença? Vamos entender um pouquinho sobre esse conceito tão amplo e que traz uma série de confusões? Fica aqui! Quando a gente fala em conceito de inteligência, a gente fala que o conceito de inteligência é um conceito amplo porque por mais que uma avaliação neuropsicológica seja quantitativa, ela vai comparar os seus dados a um certo número de pessoas da mesma população, do mesmo gênero, se estudou em escola pública, particular, a mesma quantidade de anos e vai lhe dar ali um comparativo do seu funcionamento. A gente fala que pessoas com QI dentro do padrão de normalidade, ele tem em média 100 pontos de QI, enquanto um super gênero ele tem 128. Pessoas que tem a inteligência limítrofe tramitam entre 79 a 80 pontos de QI. Mas gente, quando a gente conhece as pessoas na rua e você vê uma pessoa muito inteligente, você não pensa, nossa, lá vai fulano, 150 de QI no mínimo. Claro que não, né gente? A inteligência é um conceito amplo e geralmente na vida a gente avalia muito mais a sagacidade de uma pessoa do que certos comportamentos cognitivos superiores, certo? Às vezes a pessoa pode ter um grau de inteligência, a capacidade de resolver problemas abstratos altíssimo, mas uma capacidade de inteligência emocional e de relacionamento com seus pares muito pobre. Então, se você tem uma alta inteligência cognitiva e uma pobre inteligência emocional, você acaba tendo uma inteligência deficitária. Esse conceito de inteligência emocional, ele é um conceito antigo, quem traz ele à luz é o nosso querido Daniel Goleman, vocês podem pesquisar um pouco mais se vocês quiserem saber mais a fundo. E ele começa essa teoria trazendo oito tipos de inteligência que nem sempre são aferíveis ali no consultório. O primeiro conceito de inteligência que a gente pode avaliar é a inteligência espacial, né? Então, essa inteligência se relaciona muitas vezes com engenheiros, pessoas que têm essa capacidade de arquitetura, né? Que conseguem enxergar no macro, conseguem fazer cálculos complexos para chegar nesse tipo de construção. A gente tem também o tipo de inteligência corporal. Muitas vezes esse tipo de inteligência corporal, a gente tem gênios em inteligência corporal, mas por não ser um tipo de inteligência erudita, muitas vezes ela não é valorizada pela sociedade, né? Não é valorizada em termos. Quando a gente pensa aí num jogador de futebol, um Ronaldinho da vida, ou num Garrincha, a gente está falando em um gênio, né? Ele consegue fazer cálculos de maneira muito rápida, utilizando a memória de trabalho, de uma maneira muito assertiva. Ele está aqui, vai mirar naquele ângulo e vai fazer assim, assim, assado, e ele vai conseguir fazer gol. Então, é um tipo de raciocínio que inclusive inclui cálculos de física de maneira automatizada e aqui dentro da mente. A pessoa, ela tem um conhecimento sinestésico muito grande. Então, quando a gente pensa em um Garrincha, a gente sabe que ele é um gênio aí, né? Da inteligência corporal, e não necessariamente ele é o cara que vai se sair muito bem em provas aí que a gente é submetido à vida toda ao longo da vida, da nossa carreira acadêmica. Um outro tipo de inteligência que a gente às vezes se refere como genialidade, mas a gente esquece, muitas vezes no dia a dia, que é um tipo de inteligência, a gente às vezes não valoriza, é a inteligência musical, né? Então, tem pessoas que são gênios, que se destacam. A gente pode citar Beethoven, até um Jimi Hendrix da vida. O Jimi Hendrix tinha um tipo de genialidade que ele conseguia ouvir um disco uma única vez e reproduzir aquilo com perfeição. Então, existe esse tipo de inteligência musical. A gente também tem um tipo de inteligência linguística, né? A gente está falando aí dos grandes jornalistas, escritores, romancistas. Eles conseguem transmitir uma emoção, um fato, tudo de uma maneira muito assertiva, utilizando-se das palavras, né? Se a gente for pensar num Renato Russo da vida, a gente ouve uma frase que ele escreveu, a gente fala, nossa, me descreveu todinha, não é? Então, a gente está falando aí de um gênio no campo da linguística. Um tipo de inteligência que é altamente valorizada na nossa sociedade e que a gente consegue aferir muito bem nos testes quantitativos neuropsicológicos é o tipo de inteligência lógica, né? São pessoas que têm capacidade de fazer cálculos matemáticos extensos dentro da própria cabeça. Então, quando a gente está pensando num Albert Einstein da vida, que é um grande gênio lógico, a gente está pensando que ele foi uma pessoa que chegou no raciocínio lógico pensando na teoria da relatividade, boa parte dela dentro da própria cabeça antes, inclusive, de passar aquilo para o papel, né? Então, essas pessoas que têm grande capacidade, que têm grande espaço em sua memória de trabalho e resolver símbolos, equações e problemas abstratos. A gente tem a capacidade também da inteligência interpessoal. Então, quando a gente está falando em inteligência interpessoal, são pessoas que têm grande habilidade em lidar com as outras pessoas. Então, ela consegue fazer uma leitura do ambiente, se relacionar bem com as outras pessoas. Um bom vendedor, ele tem que ter uma boa inteligência interpessoal. Ele sabe que tem cliente que ele vai chegar mais expansivo, mais brincalhão. Tem cliente que ele precisa passar mais seriedade. Então, são pessoas que se relacionam bem com as outras pessoas, né? Que têm essa habilidade de relacionamento mais proeminente. Depois, nós temos o tipo de inteligência intrapessoal. Quando a gente está falando em inteligência intrapessoal, a gente está falando em pessoas que têm mais capacidade no autoconhecimento. Os psicólogos, pelo menos, deveriam ser bons aí nesse tipo de inteligência. Então, você tem seus estímulos próprios, você sabe quais são as coisas que vão te suscitar raiva, você sabe quais são as coisas que vão te suscitar ira, inveja, e você consegue lidar bem com as suas ferramentas internas. Então, tem pessoas que têm essa habilidade de lidar com si próprio, mas proeminente. E por último, mas não menos importante, a gente tem a inteligência naturalista, pessoas que têm o dedo verde, sabe? Tem gente que é uma coisa de luta, entra no mato e fala, nossa, está ouvindo? Olha a coruja talpeando. Nossa, é meio dia, estou vendo no sol. Ih, amanhã vai chover. Então, essa pessoa que tem um bom relacionamento com o planeta, com a natureza, chega ali, vê o cachorrinho meio estranho, já fala, ih, esse cachorro aí está doente. Olha, fulano vai dar problema aqui. Então, esse é um tipo de inteligência também que deveria ser mais valorizada. Quando a gente entende que cada pessoa tem um perfil de inteligência, a gente para um pouco com aquela arrogância de achar que é só o diploma, né? Que são apenas dados quantitativos que conferem inteligência a uma pessoa. Muitas vezes a gente tem aquela senhorinha da roça que entende muito bem os ciclos, as estações do ano, como desenvolver, brotar, plantar, cuidar. E esse é um tipo de inteligência que nós precisamos muito. Então, também deveria ser valorizada. Vamos valorizar a inteligência dos nossos pares. Cada um tipo de inteligência é fundamental e importante dentro de uma sociedade. Não é só a inteligência erudita e quantitativa. A inteligência tem muito a ver com sagacidade. É se sair bem, se desenrolar bem nos papéis que você tem aí durante a sua vida. Gostaram de saber um pouquinho desse conceito de inteligência? E vocês são inteligentes? Qual é a sua habilidade mais proeminente? Vocês se dão bem consigo próprios? Se dão bem com os outros? São gênios aí no bate-bola? Conta aqui pra mim, gente. É isso, até semana que vem. Forte abraço, um beijo.